Fala pessoal, eu sou o Marcão, para você que está chegando agora, muito prazer, seja bem-vindo, se inscreva no canal Revelando a Bíblia 2020, ok? Bom pessoal, a imagem, o vídeo agora a ser discutido aqui, algumas pessoas mandaram esse vídeo, é recente, foi postado aqui no Youtube na data de 16 de março de 2017 E a imagem, para quem não conhece, para quem não sabe o que é isso, deixa eu rodar um pouquinho aqui para vocês Existem algumas pessoas de alguns certos canais, aquela sociedade que se chama Sociedade Terra Plana, isso vem de Sociedades Secretas, tá pessoal? Essa sociedade Terra Plana, ela foi criada, digamos que como uma divisão da maçonaria, ou seja, essa sociedade, esse papo todo de Terra Plana Ele é originário de dentro da maçonaria, do alto grau da maçonaria, ou seja, isso é uma conversa, né? É uma das maiores conspirações construídas na Era Atual, certo? Se trata exatamente da sociedade, desse papo de Terra Plana A Terra é plana? Não pessoal, existem várias formas de provar que a Terra, ela é esférica, né? E infelizmente, esse grupo aí, dessa sociedade, utiliza até a Bíblia, né? Para convencer algumas pessoas aí que não tem, não são providas de conhecimento, não conhece ciência Não conhece, não sabe realmente que a Bíblia foi, em muitos livros, foi adulterada, né? Então, vamos deixar de fanatismo religioso, vamos deixar de fanatismo aí Aplicado por essas, estas sociedades secretas, inclusive o alto grau da maçonaria Esse papo é muito antigo, tá pessoal? Isso não é coisa de agora, tá? Inclusive, talvez eu deixe os comentários desativados Em reciprocidade a esse pessoal que constantemente vem me atacar aqui Então, como o vídeo se trata a respeito de ralo solar Que é exatamente essa imagem que você está vendo aí Eles dizem que isso é um reflexo do Sol no domo Então, eles acreditam que a Terra é coberta, ela é fechada Além dela ser plana Eles acreditam que a Terra é fechada por uma cúpula de cristal Como se fosse uma bacia Que vem A Antártida não é um continente Certo? Então, eles acreditam como se fosse uma bacia de cristal Cobrindo toda a Terra E o Sol está dentro dela Junto com a Lua Isso é realmente muito, totalmente impossível Porque se o Sol, se assim, estivesse dentro dessa cúpula Da atmosfera Nós estaríamos totalmente, literalmente, sem ar Sem oxigênio para respirar no nosso planeta Certo? Lembrando que o Sol é uma bola de fogo Como se fosse o núcleo da Terra Só que no espaço O núcleo da Terra É... O conteúdo de um vulcão, por exemplo É assim o Sol Com mais de 5 mil graus Celsius Então, é praticamente impossível do Sol estar dentro dessa cúpula Junto com a atmosfera e junto com a Lua Então, eles acreditam E eles estão tentando convencer muita gente Por isso que eu digo para vocês Que é uma das maiores conspirações Criada pela sociedade secreta Do alto grau da maçonaria Os iluminatis Em confundir a sociedade, pessoal Por conta de quê? Por conta de falta de conhecimento Isso aqui, nada mais é Do que um ralo Assim chamado, ralo solar Ralos solares Por que isso acontece, pessoal? Esse é um fenômeno Ele não é muito diferente de um arco-íris A coroa aparece no céu Quando a luz do Sol é refletida E refratada Por cristais de gelo Na atmosfera Repare Deixa eu pausar aqui Deixa eu voltar um pouquinho Repare Que aqui no desenho Aqui na filmagem Existe um círculo E reparem também Que já estão passando Vários Xêntrios Aqui, né? Se bem que esse aqui está parecendo com contrails Mas já passaram vários aviões Deixando rastros Então pode ser que isso Talvez seja Esteja sendo produzido Artificialmente Com a fumaça dos Xêntrios Então esse Esse desenho aqui Que ele surge Ele Repare que o desenho surge próximo A camada de nuvens É uma camada muito fina de nuvens Como a luz branca Contém Potencialmente Todas as demais cores A sua incidência Nos cristais Produz um Caleidoscópio Cromático Que brilha De 5 a 10 km Acima de nós Na troposfera superior Em outras palavras Os cristais Funcionam como espelhos E prismas Filtrando Diferentes Diferentes Comprimentos de onda Das ondas luminosas Solares Esses cristais Deixa eu pausar aqui Os cristais São formados Em razão Da diferença Deixa eu colocar aqui Numa imagem melhor Esses cristais São formados Em razão Da diferença De temperatura Entre o dia E a noite Podendo ser Observados Mesmo Sob A luz da lua E quando Esse fenômeno Acontece Naturalmente Creio eu Aqui Isso é uma opinião minha Isso aqui Foi formado Artificialmente Uma camada Fina De nuvem Foi formada Artificialmente Isso aqui São reflexos Da luz do sol Isso aqui Não é planeta Isso aqui Não é Nibiru Assim também Como esse Do lado aqui Não é Nibiru Não é reflexo Do domo Certo E quando Esse fenômeno Acontece Pode nos indicar Quase que certo Quando acontece Naturalmente Que vem chuvas Por aí E quando você Ver isso Durante o dia Ou a noite Naturalmente Não é reflexo Do sol Não é Nibiru Isso acontece No mundo inteiro Não é só No Vietnã Aqui no Brasil Acontece Em todos os lugares Do planeta Esférico Isso é normal Tá certo Pessoal Então fiquem Tranquilos Porque a terra Não é plana A terra é esférica Fujam de fanatismo Religiosos Fujam de fanatismo Dessas conspirações Acerca do alto grau Da maçonaria Que os iluminatis Estão colocando Falsos conceitos Na cabeça da sociedade E isso pra gerar Cada vez mais tumulto Pra gerar cada vez mais Divisão na sociedade Pra gerar cada vez mais Conflitos na sociedade Já não chega Tantos conflitos Inclusive sobre religiões Que a sociedade tem Né E infelizmente Esses camaradas Estão Trazendo à tona E infelizmente Com muita desonestidade Tá E esse papo Que é muito Antigo na sociedade Isso não é uma conversa atual Esse negócio de terra plana É muito antigo É mais antigo Que o próprio Egito Que o antigo Egito Tá Então fiquem tranquilos Porque isso daí É um fenômeno Totalmente natural E se chama Ralo solar Ralos solares Ok Forte abraço a todos Fiquem com Deus E eu não tenho certeza Se eu vou deixar Os comentários Ativados Ok Ok Fiquem com Deus Ok E aí